Eu tenho um vizinho rico A mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfilo corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas O granfilo entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo Nas costelas Eu entrei pelo atalho, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na dozela Quando o granfilo chegou, eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, que criou este produto Esta vitória foi minha, e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços, deste matuto O que é 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 o que